Música Meu nome é Paulo Generino, eu sou de Recife, estou em Brasília há 20 anos, nunca vim a um desfile, é a primeira vez. Estou achando muito interessante essa quantidade de pessoas, a condição das pessoas. Estou aqui com meus netos, minha família toda, e estou gostando bastante, acho que vai ser um desfile interessante. Isso demonstra que há muito patriotismo no Brasil, no brasileiro. Apesar da gente ainda achar que não tem, mas quando chega aqui a gente vê que tem muito patriotismo. E o que o senhor está mais esperando de ver no desfile? Bom, aí eu quero ver mais a beleza do exército, da marinha, das forças armadas desfilando, dos armamentos e tudo mais. Acho que é mais essa a expectativa de ver isso e que meus netos possam ver isso também, crescer esse sentimento de patriotismo. Música Música Música